O trabalho que trouxemos este ano ao Congresso da ERS é sobre rastreio familiar no déficit alfão-antitripicina. Como sabem, o déficit alfão-antitripicina é uma doença subdiagnosticada e o rastreio familiar é uma das estratégias mais eficazes para aumentar o diagnóstico. Tivemos a oportunidade de rastrear 76 familiares de um indivíduo portador de uma mutação nulo, que é zero orém, e dentro desses 76 indivíduos rastreados tivemos uma taxa de diagnóstico de 65%. Conseguimos encontrar 50 doentes com deficiência de alfão-antitripicina, a maioria deles com uma deficiência intermédia, mas alguma, uma porcentagem importante, 20% deles com uma deficiência severa. Nestes doentes pusemos implementar algumas medidas, como cessação tabágica, evicção de exposição inalatória, profilaxia vacinal, tratamento farmacológico, nos doentes com deficiência severa incluiu a utilização terapêutica de substituição e com estas medidas implementadas tivemos muito bons resultados. Tivemos um follow-up destes doentes, na maioria dos casos, entre 12 a 14 anos e o que verificámos foi que nos doentes com deficiência severa verificou-se uma persistência dos sintomas e algum agravamento da função respiratória, sobretudo no FEV1, mas não detectámos alterações significativas na difusão nem nas características radiológicas como o índice de enfisema, o que os doentes com deficiência intermédia, os sintomas reduziram e a função respiratória melhorou. Portanto, como conclusão final do nosso trabalho, de facto, o rastreio familiar tem um impacto diagnóstico muito grande, com uma rentabilidade muito significativa e parece que com as medidas que são implementadas, de facto, pode ser extremamente benéfico para estes doentes.